Essa prova é do estado de Goiás, no entanto, ela pode ter um conteúdo semelhante ao de São Paulo. O que eu estou querendo demonstrar para vocês? Vamos voltar, peguem aí no item 9 do Código de Normas Paulistas, 9 e 10, porque eles vão cair. Não saiam de casa sem saber deles terem um domínio pleno. Então, ah, eu só tenho uma semana, não estudei nada. O que eu vou fazer? Não, pego o item 9 e o 10 do Código de Normas, porque pelo menos você não vai tirar zero na prova. Parece poeril o que eu estou falando, mas eu estou falando até para vocês terem uma noção da importância desses dispositivos no cotejo da prova. O item 9, eles estão, está aqui, quais são os atos registráveis e atos averbáveis. E também, obviamente, o cotejo em relação ao artigo 167 da Lei nº 6015. Ah, Gustavo, eu creio que você já falou isso, mas é sempre importante reiterar. No registro de imóveis serão feitos o registro e a averbação seguinte, da transformação de sociedade quando houver transmissão de imóveis, certo? Quando não houver transmissão de imóveis, o que vai acontecer? Vai ser uma mera averbação. Tem previsão também, não só no Código de Normas do Estado de Goiás, mas também no item 9 do Código de Normas de São Paulo, item 16. Fiquem muito atentos em relação a isso. E o alto de demarcação urbanística está previsto aqui no item 31, ok? A resposta é A, tanto isso que, porque, por exemplo, o item D está errado. A legitimação de posse é ato registrável, certo? E da mesma forma, a CRF, ela é registrada no item 40, da linha A, do item 9 do Código de Normas. Ou seja, são provas diferentes, está diferentes. Mas eu vou bater a tecla. A Vunesp, ela gosta de utilizar o artigo 167 e a normativa estadual, se for o caso. Estamos falando do Código de Normas, mas entre os artigos 196 até 205, vão cobrar. Por que eu estou falando isso? Porque houve a modificação com a Lei 14.382 e é batata. Vai ser o primeiro concurso grande, pode. Teve outros editais, cobrou a Lei 14.382, mas o concurso de maior porte vai ser esse e organizado pela Vunesp com a Lei 14.382. Vai cair e ainda, por exemplo, em Alagoas, como o edital foi anterior à Lei 14.382, teve aquela divergência sobre a cobrança. Falando nisto, estamos aqui no glorioso estado de Alagoas. Foi fim do concurso recentemente. Espero que tenha um camarada muito bom para assumir aquela região de Aparatinga. Ano 2009, Banco Unesp, TJ Alagoas. O número oficial de imóveis para, ao constatar a existência de matrícula para imóveis distintos, com o mesmo número de ordem, fica bem atento em relação a isso. porque isso é muito cobrado em vários concursos e, mesmo que seja pertinente ao provimento número 23 do Conselho Nacional de Justiça, eu tenho uma obrigação de falar sobre esse ponto até para que vocês não caiam, para não ter grande problema em relação a isso. O oficial de registro de imóveis, ao constatar a existência de matrículas para imóveis distintos com o mesmo número de ordem, o que ele deve fazer? Complementar os números que foram repetidos mediante a posição de letra do alfabeto? E é uma prática errada que ocorre? Manter a matrícula mais antiga com o mesmo número e cerrar as posteriores e abrir novas matrículas para os respectivos imóveis? Também não é, por causa do princípio da continuidade. Eu não sei, professor Gustavo, estou desesperado. Lembro que eu trabalhei muito com a principiologia, para vocês começarem a pensar a lógica registral e terem uma autonomia para pensar, porque muitas vezes tem aquela vírgula que faz você confundir. Mas se você souber a lógica registral, você vai conseguir saber responder. Certo? Tão na teoria quanto na prática, quando vocês assumirem o cartório. Lembre-se que quando vocês assumirem, você bem categórico. 60% das notas de exigência de devolução, vocês vão fundamentar com base nos princípios. Comunicar o fato à Corregedoria Geral de Justiça, com identificação expressa de cada uma das matrículas, e do imóvel que se refere, para a adoção das providências cabíveis. E onde estaria essa resposta? Estaria no provimento número 23, conforme eu falei. Ou seja, o extravio, a danificação que impeça a leitura ou uso no todo em parte de qualquer livro do Serviço Ex-Judicial de notas e de registro, deverá ser imediatamente comunicado ao juiz corregedor, assim considerado aquele definido na órbita estadual e do Distrito Federal, como competente para a fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, e à Corregedoria Geral de Justiça. É vedada a abertura de nova matrícula para imóvel tendo em base apenas certidão de matrícula, de transcrição ou de inscrição expedida pela mesma unidade de serviço extrajudicial de registro de imóveis em que a nova matrícula será aberta, sem que se promova a prévia conferência da existência do inteiro teor da precedente matrícula, transcrição ou inscrição contida no livro próprio. Parágrafo único, se tratando de registro anterior de imóvel efetuado em outra circunstrição, aplicar-se-á para abertura de matrícula o disposto do artigo 229 e 230 da Lei nº 6.015, com o arquivamento da respectiva certidão atualizada naquele registro. Lembrando que é vedada a abertura pelo oficial de imóveis no livro 2, de matrículas para imóveis distintos, com o uso do mesmo número de ordem, índice seguido da posição da letra do alfabeto. Opa, olha só a letra A aí. E é vedada a prática do livro 3, no livro 3, de ato que não for atribuído em lei, princípio da legalidade e taxatividade. O oficial de registro de imóveis que mantivesse o matrícula, teve matrículas para imóveis com o mesmo número de ordem, ainda que seguido da posição de letra do alfabeto, deverá comunicar o fato à Corregedoria Geral de Justiça com identificação expressa de cada uma dessas matrículas do imóvel a que se refere para adoção das providências cabíveis. E lembrando que é vedada a certidão de expedição de nova certidão de interior teor de páginas de imóvel, tendo como única fonte de consulta anterior a certidão expedida por unidade do serviço extrajudicial. Sendo impossível a verificação de correspondência do teor já expedida e a respeito de matrícula, transcrição ou inscrição, mediante consulta do livro que for contido e de que certidão foi extraída, por encontrar os livros encadernados benefícios num todo o empate extraviado ou deteriorado de forma a impedir a sua leitura, deverá o oficial da unidade de registro de imóveis que foi expedido de certidão para a realização de novos registros ou averbação para a expedição de novos certidões remover a prévia restauração de matrícula, transcrição ou inscrição. Olha só a responsabilidade que entra nesse caso, certo? Então, esse provimento também para a questão de restauração, extravio, perda, ele é muito importante, tanto na teoria quanto na prática. Pessoal, observe o item número 10 das normas, no inciso 6, para prevenir duplicidade de matrículas decorrente da ausência de encerramento de matrícula, transcrição ou inscrição, no caso de desmembramento territorial ocorrido antes de 18 de dezembro de 2019, o novo cartório comunicará o anterior de ofício não apenas a abertura de matrícula, como também uma só vez lavado de certidão. Isso no caso de desmembramento de serventia. Olha só, porque há previsão no artigo 168 e 169 disso, mas tem um detalhamento maior dentro do Código de Normas Paulistas em relação a esse tópico.